Atenção emissoras, forma-se neste momento. A super rede de rádios para a retransmissão do programa, a conversa é com a Sério Trindade. Vixe Maria, que dia é hoje? Segunda-feira? Então você tá falando do melhor dia da semana, que maravilha, obrigado Deus! Obrigado Senhor Jesus pela oportunidade de estar aqui conversando com todos os ouvintes do programa. A conversa é com a Sério Trindade Maranhão afora! Tá na hora da alegria chegar, tá na hora da gente encher o peito de felicidade. E agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo ar, pelo ar que respiramos de graça. Pela saúde, pela família, pelos amigos, pelos nossos adversários também. Não esqueçam deles não, de jeito nenhum. Tá na hora, obrigado a você que já está com o rádio ligado aqui no Maranhão, no Norte, no Sul, no Leste, no Oeste. Onde você estiver, eu te agradeço de coração. E em nome de quem hoje a Sério? Em nome, em nome, em nome de seu Raimundo na Avenida José Anselmo. Lá em Codó, lá não, aqui né Sério, a gente tá pela Super FC FM também. Alô, seu Raimundo da Avenida Doutor José Anselmo em Codó. Em nome do senhor, eu cumprimento todos os nossos aposentados e pensionistas do Maranhão. Obrigado pela sua companhia. Alô, Rachel da Lanternagem na Avenida Maranhão. Em nome seu, eu cumprimento agora todos os batalhadores do meu Maranhão. Alô, Rachel, esse é audiência pura. Obrigado, tamo começando. Começa com quem é segunda-feira, Sério? B.C. Forbes, pra avançar seu assério, fique firme sob qualquer circunstância. Presta atenção nisso, é segunda-feira, é dia de você receber uma mensagem forte, hein? Para avançar, fique firme sob qualquer circunstância. Bertie Charles Forbes, foi um jornalista financeiro e autor escocês que ficou conhecido por ter fundado a revista Forbes em 1917. Ele emigrou para os Estados Unidos em 1904, onde se estabeleceu na cidade de Nova York. Nos Estados Unidos da América, ele trabalhou no Journal of Commerce e para a multinacional Hearst Communication. Após fundar a revista que leva o seu sobrenome Forbes, ocupou o cargo de editor-chefe até sua morte em 1954. Quem comanda Forbes hoje, a série Steve Forbes, um de seus netos, é o atual editor-chefe da revista nos Estados Unidos. É aquela revista que diz quantos bilionários, quem é o cara mais rico do mundo, quem é o cara mais rico do Brasil. Essa é a revista da qual a gente está falando. Fundada em 1917 pelo Bertie Charles Forbes, o B.C. Forbes. Fala o que ele dizia, Sério? Para avançar, fique firme sob qualquer circunstância. Atenção, rede de emissoras, está entrando no ar. Programa A Conversa com a Célio Trindade. Jornalismo responsável, moderno e com foco apenas no que é essencial da informação. Programa A Conversa com a Célio. Agora, no seu rádio. Muito bem, vamos começar o programa desta segunda-feira conversando com ela, Lucinete Viana, porque ela representa aqui o sindicato que defende os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares de enfermagem e nós estamos diante de um novo problema com a administração pública municipal. Lucinete, seja bem-vinda ao programa A Conversa com a Célio Trindade. Qual é a dificuldade agora que vocês de Codó estão enfrentando com a administração de sua excelência, senhor prefeito, doutor Zé Francisco? Seja bem-vinda, minha amiga. Bom dia, Célio. Já agradeço o espaço aqui no seu programa, conversa com a Célio. E mais uma vez, o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem está travando aí uma luta a favor dos profissionais deste sindicato, desta categoria. E o que aconteceu mês passado, tem três meses aí de atraso, referente ao reparto do piso salarial. O complemento que vem do governo federal somente para o município repassar os profissionais. Em cerca de 60 profissionais tiveram um problema aí que apareceu um terceiro vínculo, sendo que os profissionais tinham apenas dois e foi da parte do Estado. Só que em dezembro foi solucionada essa problemática e o Estado efetuou o pagamento dos meses, né, que estavam atrasados. Fez o pagamento do retroativo. E quando foi bloqueado esse recurso do Estado, também foi bloqueado do município. Porém, a partir do momento que o Estado regularizou a situação, o município também foi liberado o recurso. E até agora os profissionais estão aguardando, por parte do município, né, o pagamento desse retroativo que não aconteceu. Semana passada eles fizeram o pagamento apenas do mês referente de dezembro e ficou aí setembro, outubro e novembro, sem esclarecimento e a parte do décimo terceiro também, que os profissionais não receberam ainda. Lucinete, eu vi que vocês emitiram oficialmente um ofício requerendo explicações, inclusive parece que tem o pedido de uma reunião urgente também. Por que oficializar? Não está tendo respostas diretamente ou por mensagem ou por telefonema? Por que o ofício direto? O ofício é porque nós estamos tentando contato, né, com a secretária, ela não nos dá retorno e nós precisamos, né, oficializar ao prefeito. O ofício veio de São Luís, do sindicato, né, e já entreguei na prefeitura, estou aguardando o retorno de um esclarecimento por parte do prefeito. Então o que se espera, na verdade, é o pagamento do retroativo, uma vez que o dinheiro foi liberado, desbloqueado, no mesmo momento praticamente em que o recurso do Estado também foi liberado pelo mesmo problema, que estava bloqueado pelo mesmo problema. É isso? Deixando em pratos bem limpos? Isso mesmo, Marcelo. O problema que apareceu, o terceiro vínculo foi por parte do Estado, mas nós acionamos a secretaria de Estado e foi resolvido. E assim que resolvido, ainda no mês de dezembro, o Estado fez o repasse do retroativo do recurso que estava bloqueado, né? Assim que foi desbloqueado, eles efetuaram o pagamento ainda no mês de dezembro. E o município só efetuou o pagamento referente ao mês de dezembro agora, semana passada, e o retroativo dos meses que ficaram atrasados, eles não fizeram o repasse. Dentro do município de Codolos, Net, isso atinge a mais ou menos quantos profissionais? Dá uns 10? Como é que está essa situação? Em termos de número, né? Esta situação específica? É mais ou menos de 50 a 60 profissionais que estão sendo prejudicados por conta dessa falta de repasse. Ok. Tirando esta parcela, porque a gente sabe que são muito mais profissionais da área da enfermagem aqui, e aí a gente retorna no tempo. Aquele piso já está sendo pago normalmente, sem problemas, ou seja, quem é auxiliar, quem é o técnico, quem é o enfermeiro ou a enfermeira, está recebendo direitinho o seu novo salário? Infelizmente, por parte do município, não, Acelio. É algo que nos deixa até revoltados, porque foi uma luta travada, que ainda estamos aí na batalha para que permaneça esse piso, mas o que foi conquistado não está sendo repassado de forma efetiva. Ainda temos técnicos de enfermagem recebendo como auxiliar de enfermagem, temos profissionais como, por exemplo, o SAMU, que faz 48 horas semanais e os técnicos recebem apenas 36 horas. Então, assim, isso é uma falta de respeito, é uma falta de valorização desses profissionais, porque é um recurso que veio destinado do governo federal, não tem nada a ver com o município, não tem nada a ver com o estado. É um recurso federal, é somente para pegar da conta e repassar para a conta dos profissionais, e isso não vem sendo feito no município de Codó, infelizmente. Ou seja, a alegação de que não tem dinheiro para fazer o pagamento correto, como ele deve ser, não procede. Tem dinheiro, é isso que você está falando? Sim, o recurso vem, foi aberto contas específicas para que esse recurso viesse a ser depositado, não tem, quer dizer que cai na conta da prefeitura, não, tem uma conta específica, e se for lá tirar o extrato dessa conta, está lá todos os meses os repasses feitos em valor integral para que esse complemento, é o complemento do salário, né? Esse complemento venha a ser feito pelos profissionais. Infelizmente, não está sendo feito da forma que deveria estar chegando no contra-cheque dos profissionais. E o sindicato, obviamente, continua vigilante nessa situação, né? Cobrando sempre ali, está sempre em cima disso, né, Lucinete? Sim, sim. O sindicato já solicitou, né, do Ministério Público, né, que fosse ajuizada aí uma ação para que essa problemática viesse a ser solucionada. A secretaria até deu um retorno para o Ministério Público, alegando que estava tudo ok, que eles estavam cumprindo, sendo que, na verdade, até hoje o problema continua, né, dos descontos absurdos. Ok. Muito obrigado pela gentileza de ter tirado esse tempo para conversar com os ouvintes do programa Conversa com a Célio Trindade. Mais uma vez, agradeço e sempre que tiver informação, nós estamos à disposição porque eu acho que é um tema que sempre tem que ser tocado. Enquanto nós não tivermos esse pagamento feito da maneira correta, nós precisamos continuar cobrando. Lucinete, mais uma vez, muito obrigado. É, eu que agradeço, Acelio, em você estar sempre abrindo aí um espaço no seu programa para que a categoria da enfermagem venha estar fazendo, né, suas reivindicações, já que não consegue falar com o prefeito, não consegue falar com a secretária. É, através, né, do meio de comunicação aí que é seu programa, que é líder de audiência, a gente agradece esse espaço, tá bom, Acelio? Muito bom falar com a Lucinete sobre esse assunto, tem que ficar de olho o tempo todo cobrando mesmo. Tá na hora de falar, sabe do que, gente? Hoje são 22 de janeiro, falar da Equatorial e uma novidade boa. Você já conhece a Clara, Clara, isso mesmo, é assistente virtual da Equatorial Maranhão. Mais de 7 milhões de serviços já foram solicitados pelos clientes de forma prática, segura e muito ágil. Então, preste atenção nisso. Se você precisar falar sobre falta de energia, solicitar relegação, segunda via da sua conta de energia, código para pagamentos, consultar seus débitos ou fazer o cadastro na tarifa social baixa renda, é só chamar a Clara pelo WhatsApp. Anota esse número, 98, é o código de área, aí o número, 20-55-01-16. Vou repetir, 20-55-01-16, código de área, 98. Anota o telefone da Clara. Olha quanta coisa você pode fazer aí pelo WhatsApp da Equatorial, 98-20-55-01-16. Você faz segunda via, solicita consulta de débito, faz cadastro na tarifa social baixa renda, solicita relegação, é super prático. Só que, além de tudo isso que a Clara já fazia, agora ela está com novas funções. Ela envia código PIX para pagamento, altera a data da sua fatura, ah, eu não quero pagar mais no dia 10, eu quero pagar no dia 20. Aí ela faz a alteração, sempre faça de um mês para o outro, né? Faz de um mês para o outro, começou o mês, eu não quero mais que a minha conta seja dia 10. Coloca para a data que você quer, que é para o que você quer agora, para que o sistema possa ter também condições de fazer a alteração. Tudo pela Clara, 98-20-55-01-16. Repito, 98-20-55-01-16. Ela envia código do PIX para você pagar a sua conta, ela altera a data da sua fatura, ela cadastra a sua fatura para vir por e-mail e até pelo WhatsApp. Legal, né? Tudo isso numa linguagem direta e prática. Agora, basta clicar no botão correspondente ao serviço que você quer no menu de atendimento e pronto. Então, aproveita e já testa aí a novidade. Dá um oi para a Clara no WhatsApp 98-20-55-01-16. Equatorial, pelo cliente hoje, pelo futuro todo dia. Vamos bater um papo agora sobre intolerância religiosa. Ontem, 21 de janeiro, foi comemorado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Isso ocorre desde 2007, quando o governo federal instituiu a Lei 11.635, isso é uma lei federal, estabelece este dia. E é uma homenagem, eu já falei disso aqui na semana passada, à Mãe Gilda, que é lá da Bahia, símbolo de um dos casos mais marcantes de preconceito religioso no país. O que é essa intolerância religiosa? Eu conversei com a professora historiadora Dácia Abreu, que é uma estudiosa do assunto, e ela vai nos falar o que é, como é que se dá essa intolerância religiosa. Em termos aqui bem simples e aqui limitado, limitadíssimo, ao meu conhecimento a respeito, mas para nós entendermos em pratos bem limpos, sem rê-rê-rê, intolerar religiosamente uma pessoa é não respeitar a religião que ela segue. Digamos, eu sou evangélico e em algum momento da minha vida eu pego uma imagem de uma santa da igreja católica e dou um chute nela. Isso é intolerância religiosa. Eu ajo, eu sendo católico, começo a agir de maneira a discriminar a pessoa só porque ela é da Umbanda. Eu pego a imagem de Iemanjá, destruo, quebro. Estou dando só exemplo. Não é apenas isso. Existem várias formas de você dizer eu não aceito a tua religião. Isso é intolerância religiosa de maneira mais simples. Como é que se combate isso? Quais são os principais problemas de uma cidade como Codó, onde a Umbanda é muito forte, onde o evangelismo é muito forte, onde os católicos são muito fortes? Existe intolerância religiosa numa cidade com um sincretismo religioso tão grande quanto Codó? Nós vamos ouvir agora nossa professora historiadora, Darcy Abreu. Intolerância religiosa na prática é, de certa forma, a primeira missa que determina o processo de colonização do Brasil. Então a gente vai ter, de maneira apressada, os nossos colonizadores portugueses de origem europeia. E esse é um padrão do que é a colonização. Então a gente vai ter essa pessoa chegando em territórios que eles consideram seus, mas que na verdade eles são os estrangeiros, levando para lá toda uma concepção chamada de cosmogonia, espiritualidade e religiosidade, desrespeitando que os nativos tinham seus próprios sistemas de organização de fé. O Brasil, 500 anos depois desses processos, ainda hoje passa por esses elementos em que a gente olha para o elemento indígena de que ele não colabora com a espiritualidade brasileira. A gente demoniza ainda como prática social as religiões de matiz africana. A gente inverte valores, muitas das vezes, para professar um cristianismo que tem uma origem na humildade, em filosofias afroasiáticas, em vivências comunitárias, para fazer a defesa de um modo de viver baseado na mentalidade dos europeus, digamos assim. Então, na prática, a gente vai ter pessoas no dia a dia, tanto individual, mas também de maneira coletiva, sobretudo de maneira coletiva, tendo seus sistemas religiosos de fé desrespeitados, ou por atitudes do Estado ou pela negligência dele, já que no Brasil a gente tem um Estado laico. Professora, há alguma coisa que se possa fazer para a gente diminuir isso? Porque isso ainda existe, isso é fato. Nós tivemos casos recentes no Estado do Maranhão, por exemplo, na capital nós tivemos uma imagem destruída, teve seu rosto depedrada, teve seu rosto destruído, depois recuperaram, fizeram toda aquela história, mas aquilo é a prova de que existe a intolerância religiosa. Tem alguma coisa que se possa fazer para a gente ir diminuindo isso? Certo. A intolerância religiosa em muitos lugares, inclusive na nossa sociedade codoense também, ela está dentro dos aspectos do que a gente vai chamar de racismos. A gente tem uma gama significativa de teóricos no Brasil, nessas últimas cinco, seis décadas, produzindo intelectualmente para pensar que o racismo não vai se manifestar apenas direcionado ao indivíduo, pelo seu tom ou cor da pele, pelos seus traços físicos, mas também por aquilo que são os chamados saberes ancestrais dos nossos antepassados, que são afro-indígenas no Maranhão. Se no Maranhão a gente tem regiões onde não tem mais gente indígena vivendo, de certa forma, eles vão resistir em hábitos que muitas das vezes estão dentro das espiritualidades. O Terecô da Mata, o Terecô da Mata do Caldóri, se diferencia do Tambor de Mina pela linha do Toya Verequete, que é o nosso Légo Abodibuá da Trindade, que é essa linha de mata, esse culto literal à natureza, esse cuidado que a gente devia ter com mananciais, com espinheiras, com tabocais, que são essa nossa vegetação nativa, além das próprias matas do babassu. Então, é a educação, no final das contas. Ela vai acabar sendo o resumo de respostas para quase todas as perguntas nesse sentido. Porque a gente precisa ser educado, não só à tolerância, mas à compreensão e ao respeito. E muitos dos teóricos sobre o assunto até criticam o termo intolerância ou tolerância religiosa. Imagina, ser tolerado na sua vida pessoal, na sua vida íntima, é uma coisa um pouco feia, né? Então, vamos imaginar que publicamente pessoas sendo toleradas por aquilo que elas são também não é uma coisa, digamos assim, de Estado. Então, a gente precisa colocar esse tema dentro da questão do jornalismo, que isso esteja mais presente na formação dos professores e no que eles praticam em sala de aula, que isso possa estar presente nas solenidades públicas do nosso município. Nós temos uma infinidade de solenidades que acontecem no calendário escolar e no calendário burocrático anual. Contudo, o Tereco da Mata nunca está, o espiritismo nunca está, seleciona-se qual linguagem de cristianismo deve estar ali, porque o cristianismo também tem seus debates internos. Então, assim, a gente não vai necessariamente dizer que única e exclusivamente aconteça com a galera que é afroindígena, africana ou afrodescendente. Mas, pelo nosso histórico de racismo e pelo modo como isso está alicerçando a sociedade brasileira e a gente tem sempre que lembrar, Codó é um microcosmos de Brasil. Isso também vai ser um elemento a pensar e a entender a realidade local. Muito obrigado, professora Darcy Abreu. Sempre um prazer ouvi-la com essa inteligência toda fantástica, né? Muito obrigado por colaborar conosco aqui, os ouvintes do programa A Conversa é com a Célio Trindade. Tá na hora já do intervalo, gente. Então, peraí, papa, deixa eu garantir a papa, deixa eu garantir a caia farinha seca lá pro doutor Benjani, meu amigo. O negócio é sério lá em casa. Atenção! Panificadora, boa sorte. Há 40 anos no mercado fazendo sempre o melhor pra você. Os melhores pães. Eu tenho os melhores bolos, os melhores salgados, os melhores biscoitos. Quando eu falo de panificadora, boa sorte, meu amigo. Até a língua, até a boca fica seca. Eu fico logo com vontade de terminar o programa. Eu quero é encher o bucho até ele papocar porque é bom, é gostoso, é barato. É panificadora, boa sorte. São 40 anos. Climatizada, caldo gostoso. Sexta de café da manhã pelo 36, 61, 16, 41. Gente, e no fim de semana ainda tem aquele negócio gostoso que a gente faz um ponto, marca um ponto com a patroa levando o peixe assado, a carne suína, a toscana, a costela, o frango assado. Ah, tem mulher, meu amigo. Dona Sheila, bem aqui no Novo Milênio, ela disse a sério, essas mulheres que tu fala que ainda faz o arroz, elas são boas, porque eu aqui no sábado e no domingo, eu não faço é nada mesmo. Tem que trazer é tudo. Dona Sheila, bota é quente, meu amigo. Que bom, Dona Sheila, sempre curtindo aí e levando o frango assado à toscana, à costela, o frango assado da panificadora, boa sorte, que tem ainda, tem lanche, tem sanduíche, tem diversidade de produtos alimentícios e limpeza, embalagens plásticas, tem copos, tem sacolas, tem aquela marmitinha da quentinha, aqui tem tudo, gente, a gente abre é 10, 10 não, rapaz, 6 da manhã, 6 da manhã e só fecha 10 da noite. É panificadora, velho, que eu gosto, panificadora, boa sorte há 40 anos no mercado, coisa de seu Haroldo Beckmann e dona Raimunda, que até hoje deu certo, hein, dona Ana, hein, seu César, alô, dona, dona Vera, ei, mulher pé quente. Vamos embora, panificadora, boa sorte há 40 anos no mercado, fazendo sempre, 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 sempre o melhor para você. Atenção emissoras, hora do intervalo, a conversa é com a Célio Trindade, volta já. Bloquearam a internet, amor. Ou, pelo amor de Deus, minha senhora, coloca minha internet de volta segunda-feira, eu juro que pago, é porque eu perdi a fatura, aí depois eu fiquei sem dinheiro. Ah, como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso. Mais uma vez, a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash, que com ele você vai ter acesso a segunda via de fatura, a liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado, além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o que para você entrar para melhor? Só vem! Olá, eu sou Leandro de Saia e quero apresentar para você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião, eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças, na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias, desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson, o adulto, tremor. São várias patologias que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio de desenvolvimento, que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala, diversos outros transtornos que podem ocasionar algum tipo de atraso no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar vai ser essencial para que a gente consiga obter um resultado satisfatório. E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercalograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura para que a gente consiga entregar o máximo de qualidade no atendimento ao paciente que precisa de algum, que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento. O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marques Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra, comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais para você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes, Esporte é tudo. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência as melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras a partir das 14 horas na compra do seu óculos. A consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos, aceitamos todos os cartões ou, se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP, a melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é, sim, um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde para evitar possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plana. Olha, estamos aqui hoje no Centro Médico Rádio Imagem Codó e estamos com Amarildo Filho, que é o sócio administrador do Centro Médico Rádio Imagem Codó que se preocupa sempre com o atendimento da população e hoje uma festa para os pais aqui. Com certeza, no meio de agosto a gente não poderia deixar passar em branco. Estamos aqui hoje com o café da manhã para todos os nossos amigos, clientes, papais da nossa querida cidade de Codó que já querem parabenizar por essa data especial. Homens, trabalhadores, guerreiros, que sempre buscam educar correr atrás do pão de cada dia para seus filhos. E também estaremos hoje aqui recebendo a imagem de Nossa Senhora, Nossa Mãe Rainha, que era que pedia as bênçãos para todas as famílias, nossos clientes, nossos amigos que passem na frente por ano todo um mal, danos e proteção e principalmente saúde, que é a nossa maior riqueza. Esse atendimento humanizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano. É importante para o atendimento da população? Com certeza, eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente, porque sem vocês nada estaria acontecendo. sempre dedicamos o nosso melhor para nossos amigos, nossos clientes e também investindo pesado na parte de tecnologia, porque hoje o que a gente preza? Qualidade. Como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa. Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar, o nosso bate-papo, com a sua mensagem que os pais já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade, parabenizar também o meu pai, que acho que muitos sabem que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Na Sonha Variedades, o mês de março está repleto de novidades e preço baixo de verdade. Aqui tem de tudo. Brinquedos de várias marcas, modelos, cores e estilos, artigos para presentes, uma sessão completa de utensílios domésticos. Na loja Sonho do Bebê, roupas e calçados em geral, o seu filho vai arrasar. Na sessão de papelaria, material escolar e de escritório, com preço imbatível. Dividimos suas compras em até seis vezes sem juros nos cartões. Está esperando o quê? Venha para a Sonha Variedades e economize para valer. E não esqueça de acessar o nosso Instagram, arroba sonha.variedadesoficial. E fique por dentro de nossas novidades. Sonha Variedades, um verdadeiro mini shopping. Sempre com você. Rua Afonso Pena, Centro. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na Cawab, você faz o seu plano de 50 a 1.000 megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169 7800. Cawab, quem usa aplaude. Cawab, o melhor provedor da região. Cawab, a sua melhor escolha. Pré-vestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair, se prepare com antecedência. Infinity pré-vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão número 600, contato pelo 999-844-444-7241 ou pelo Instagram arroba Infinity Vestibular. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete não te prende. Na Regional Telecom não tem contrato fidelidade nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com 30 dias. Regional Telecom vai de regional. Ô ilusão, ainda tem esse monte de multa para pagar. Já estamos de volta. Já estamos de volta. de volta. Programa A Conversa é com a Sérgio Trindade. Estamos de volta segundo bloco desta segunda-feira 22 de janeiro. Vamos para cima. Segunda-feira você tem que começar com o alto astral que é para os problemas ficarem com medo de você. Você tem que partir para cima, morder de dente, pegar a gilé, vai cortando o problema e os bichos vão fugindo de você e de repente a semana acabou de novo. Tem que partir para cima se não, não dá certo. Olha, na última sexta-feira os prefeitos do Maranhão receberam 69 milhões 67 milhões do FPM. É a segunda do ano, lembra? Sempre que tem assim, é 10, 20, essa, a última caiu no dia 19. É isso aí. 67 milhões. Os municípios que mais receberam recursos são Caxias, Imperatriz, São José de Ribamar e Pasto Lumiar. Isso aqui bateram até na capital, gente. Caxias, Imperatriz, São José de Ribamar e Pasto Lumiar. Receberam, receberam 963 mil 365 reais e sete centavos. Isso aqui para Imperatriz é fichinha, né? Já para São José de Ribamar e Pasto Lumiar, nem tanto. Agora, você quer ver fichinha mesmo? Foi o que mandaram para Central do Maranhão, Feira Nova do Maranhão, Governador Luiz Rocha, que está comigo aqui pela Terra FM, Graça Aranha, comigo também pela 100.5 de São Domingos do Maranhão e Lagoa do Mato. Então, Central do Maranhão, Feira Nova do Maranhão, Governador Luiz Rocha, Graça Aranha e Lagoa do Mato só receberam, respectivamente, 144 mil 504 reais e 59 centavos cada. Que ninho, né? De acordo com a Confederação Nacional de Municípios, a distribuição dos recursos é feita de acordo com o número de habitantes, todo mundo já sabe, e conforme a lei, que é o Código Tributário Nacional, a 5.172, lá de 66. O Maranhão e o Brasil são destacas. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Olha, atenção, você que está comigo aqui pela FM 106.3 da capital São Luiz, Ondas da Paz, Renascer HD. Alô, pastor Samuel Gomes da Silva, meu amigo. Olha que notícia aqui, legal. O Ministério Público do Maranhão, por meio da sessão de saúde funcional, vai realizar agora, nessa semana, dia 25. Hoje são 22, 23, terça, 24, quarta, 25, quinta-feira. Das 9 às 15 horas, uma ação de coleta de sangue para contribuir com o abastecimento dos estoques do Emomar. Eu trouxe aqui, inclusive, a Elisandra Cutrim, que é do Emonúcleo de Codó, fazendo esse apelo. Então, está todo mundo se mobilizando no Maranhão todo. Codó está com essa necessidade, São Luiz está com essa necessidade também. Nós trouxemos a coordenadora do Emomar também, aqui para falar conosco. E aí, o Ministério Público, fazendo esta boa ação. Essa ação será realizada na sede da Procuradora-Geral de Justiça, no Calhau, e é aberta a membros, servidores e ao público em geral. Então, vai ter promotor, servidor público lá, do Ministério, todo mundo doando. Doando. No ano passado, o Ministério Público do Maranhão realizou algumas ações para estimular a doação de sangue, tanto incentivando que membros e servidores fossem ao Emomar, quanto trazendo a equipe de coleta para a Procuradoria-Geral de Justiça. Cada bolsa doada corresponde a 450 ml de sangue, é menos de meio litro, tá, gente? Ato solidário que pode salvar até quatro vidas. Além disso, a doação voluntária garante ao doador uma declaração de dispensa do trabalho no dia e uma folga laboral para os próximos 12 meses. Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, ter mais de 50 quilos, estar bem alimentado e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação. Os menores de 18 anos precisam estar acompanhados do responsável legal e maiores de 60 anos também precisam ter realizado a primeira doação antes dos 60, tá bom? Depois dos 60, não vai inventar, não. Mas se você já era um doador, aí não tem problema. É isso que a informação está dizendo aqui, ok? Essa necessidade, gente, é de todo o Maranhão. E o Ministério Público, agora, dia 25, de 9 às 15 horas, vai fazer essa doação. O MOMAR vai levar uma equipe de coleta lá para a Procuradoria-Geral de Justiça, aqui em São Luís, que está comigo pela 106.3, para que os servidores façam esta boa ação. E você que está, nesse momento, me ouvindo numa cidade onde tem a monúcleo, se ouviu aí as recomendações, 16 a 69 anos pode doar, mais de 50 quilos, bem alimentado, não toma cachaça, nem cerveja antes, 12 horas antes, menor de 18 anos, tem que estar acompanhado do responsável, maior de 60, só doa se já tiver doado antes. Essas são as recomendações básicas para você ajudar todos os nossos hemonúcleos. Programa, programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Ei, caminhão, é bom, caminhão da loja tropical, Paulo Nonato renovou a frota todinho depois que eu passei, eu sou abusado, sou motorista abusado. Sr. Ambrós, ei, Dona Helena, rapaz, a turma bem aqui do São Benedito dos Moisés, rapaz, bora, Sr. Ambrós, entra aqui no caminhãozão da Vermelhona, abre a porta aí, opa, bora, Dona Helena, vamos deixar isso aí, o que que tu vai fazer, rapaz, eu vou deixar aqui um negócio lá para o seu toio, Dona Lurdinha, lá onde vocês moram, no São Benedito dos Moisés, entra aí, rapaz, ela comprou um armário de seis portas e uma gaveta, que é uma maravilha, eu tenho que entregar isso aí hoje que o Nonato pediu, Nonato Sampaio, ali é abusado, você é doido, ela também comprou, rapaz, Sr. Ambrós, deixa eu ver o que que ela comprou aqui, meu Deus do céu, tem outra coisa aqui que ela comprou, ah, foi o painel da TV, painel da TV para até 43 polegadas, foi Dona Lurdinha com a ordem do seu toio, bora lá deixar, e caminhão, véi bom, da loja tropical, chegamos, já é eles ali, é eles? Esse eu tô, rapaz, cadê Dona Lurdinha, eu vim trazer aqui, o painel que vocês compraram na loja tropical, meu amigo véi, bora, chama a mulher, olha o armário dela aqui, seis portas e uma gaveta, tô, armáriozão bonito, rapaz, Dona Lurdinha botou, foi para comprar mesmo, alô, seu toio, tá aqui, e olha quem veio aqui comigo, Sr. Ambrós e Dona Helena, ah, meu amigo, no caminhãozão da vermelhona, só cabe alegria, só cabe gente boa, ô nonato, véi inteligente, o que se eu tô? Dona Lurdinha? Não, ei rapaz, o pessoal não explicou para a senhora lá não, primeira prestação, não, 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 pode guardar seu dinheiro, pelo amor de Deus, guarda, 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 a primeira prestação, tá aqui seu carnezinho, o nonato só mandou o carnezinho, tá aqui, o nonato Sampaio mandou o carnezinho aqui para a senhora, mas a senhora só vai pagar essa primeira prestação aqui, sabe quando? Só depois da Semana Santa, não sai, não vai sair contando, sair aqui no São Benedito do Moisés não, pelo amor de Deus, fica só entre nós, não vai contar, porque senão a loja lá já está lotada, tem muita gente, tá um fuso aí donado lá, fica só para a senhora, a primeira prestação desses móveis aqui que a senhora comprou, que eu trouxe aqui, só depois da Semana Santa, é só depois de 29 de março, não conta para ninguém não, pelo amor de Deus, tá bom, tá certo? Tchau, tchau, até mais São Benedito do Moisés, tchau seu tô, tchau seu tô, tchau dona Lurdinha, tchau seu Ambrósio, Loja Tropical, oh mania véia de preço baixo, menino. O Maranhão e o Brasil são destaques, no programa, a conversa é com a sério trindade. Atenção enfermagem de todo o Maranhão, piso da enfermagem, reformulação do conceito de piso salarial, poderá reduzir os repasses da União a partir de janeiro, eu vou repetir para você não ficar achando que entendeu errado, reformulação do conceito de piso salarial, poderá reduzir os repasses da União, do governo federal, a partir de janeiro, para os municípios e estados. Detalhes, Lívia Azevedo, direto de Brasília. Fala Lívia. A reformulação do conceito de piso salarial por parte do Supremo Tribunal Federal pode impactar nos repasses da União a partir deste mês de janeiro. A preocupação é da Confederação Nacional dos Municípios, que entende ser um problema a decisão que tornou o piso salarial da enfermagem referente à remuneração global e não ao vencimento base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa. O advogado especialista em direito médico Josenir Teixeira acredita que o piso salarial da enfermagem é uma questão que, na sua essência, é basicamente econômica. O STF em nenhum momento disse até hoje, ou abordou até hoje, questões jurídicas envolvendo a Lei 14.434. É uma lei constitucional, o conteúdo dela é legal, o que pega, o que atrapalha a aplicação dela, pura e simples, é uma questão econômica, que não é problema do STF. O STF não é um órgão consultivo nem decisório de questões econômicas. Sobre o conceito de remuneração global, a CNM menciona o entendimento trazido na cartilha do Ministério da Saúde, que inclui o vencimento básico mais vantagens pecuniares gerais e permanentes, além das vantagens variáveis, individuais ou transitórias. As parcelas de caráter indenizatório ficaram de fora do conceito, segundo a Confederação. O advogado, Josenir Teixeira, destaca que desde 5 de agosto de 2022, data da sua publicação, a lei teve diversos desdobramentos legislativos e jurídicos a respeito dela, todos praticados no sentido de adiar, abrandar e modificar a sua previsão. A remuneração global de um empregado é a soma dos valores que ele recebe. Por exemplo, além do piso, além do salário, você tem adicional de insalubridade, adicional noturno e uma série de outros valores que podem ser inseridos dentro de algo que se chama remuneração global. E a lei, conforme o próprio título dela fala, é piso salarial, é piso. Ou seja, é o menor valor de salário que a pessoa deveria receber. Diante de um cenário ainda incerto, a CNM alerta para a importância de preencher adequadamente o investi-sus, principalmente o campo vantagens variáveis, o VPVT, que passará a compor o cálculo do piso da enfermagem. Segundo orientação da entidade, os gestores precisam informar as equipes de enfermagem sobre a circunstância de que possíveis valores de auxílio da União recebidos a menor decorrem de uma decisão do STF, e não de qualquer iniciativa discricionária da gestão local. Reportagem Lívia Azevedo. Muito obrigado, Lívia Azevedo, direto de Brasília nesta segunda-feira. Estamos trabalhando em nome de lojas tropical, mania de preços baixos em Codote, Imbiras, Coroatá, Gonçalves, Gias D. Pedro e Pio 12. Você compra agora a linha de imóveis e só paga depois da Semana Santa a primeira prestação. É loucura! Amaciantes da marca econômico, com tecnologia de cápsulas de fragrâncias que proporcionam maciez e perfume agradáveis e duradouros para suas roupas. Ele adere nas fibras dos tecidos e as microcápsulas vão liberando perfume à medida em que você utiliza suas roupas e se movimenta no dia a dia. Sabe qual é o poder deles? É brilhar, é mexer com as suas sensações. Produtos de limpeza da marca econômico, mais de 250 itens à sua disposição. Estou falando dela também, trabalhando em nome dela, daquela que me deixa com a boca seca, com a vontade de acabar o programa agora e partir para cima e sair de lá só com o bucho espocando. Ela é gostosa, ela é maravilhosa, são 40 anos. É a panificadora, boa sorte, a gostosona da região dos cocais. O Maranhão e o Brasil são destacantes. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Muito bem, a gente segue no programa de hoje e eu vou trazer agora uma notícia maravilhosa para quem me ouve aqui pela 93FM de Bacabal, que eu tenho recebido bastante pedidos de alô, de pessoas ouvindo o programa aqui pela Rádio 93, do amigo Júnior Black, que me recebeu acho que em 2022 ainda, né Júnior? Há muito tempo a gente está sendo retransmitido aqui e o carinho vem, né, a audiência. Alô, seu Leôncio, repeti aqui o alô de seu Leôncio, que ele mandou um áudio, inclusive, depois eu mostro lá no Coab 1. Muito obrigado a essa turma toda aqui de Bacabal. Quem está comigo é a Joseli Sodré, ela é do setor de comunicação de um evento que vocês vão gostar demais. Só pelo nome você já vai saber que é coisa boa. Fome e sede de justiça. Fome e sede são coisas ruins, mas quando você pega isso e transforma numa ação social, aí é que está a coisa boa, o benefício. Joseli Sodré, seja bem-vinda ao nosso programa. Que evento é esse, Joseli? Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada a todos os seus ouvintes. A Célio é a maior caravana de ação social do Maranhão, a caravana Fome e Sede de Justiça. Ela vai estar na cidade de Bacabal nos dias 26 e 27, no Centro Cultural de Bacabal, com uma diversidade muito grande de serviços gratuitos para atender a população. E vai ser para a gente um grande prazer. Eu já posso falar que os serviços, Joseli, que a gente até se perde com tantos serviços. Por favor, Joseli, fique à vontade, só para o pessoal já ficar ligado. Isso. Então, são vários serviços. A gente vai ter mutirão de catarata, atendimento de saúde da mulher, exames médicos. É importante que se diga que esse atendimento, ele é geral com vários especialistas na área de nutrição, educação física, psicologia, assistência social, psicológica, nutricional, consultas odontológicas. Vai ter atendimento jurídico. Nós vamos estar com uma unidade da Defensoria Pública fazendo diversos serviços e atendimento jurídico. O Tribunal de Justiça vai estar inaugurando a sua unidade, um ônibus do Tribunal de Justiça com audiências de conciliação, orientação sobre registros de imóveis, entregas de títulos de terra, exames de paternidade, emissão de certidão de nascimento, segunda via de certidão de casamento, de óbito. Estamos com a parceria do Viva através de emissão de RG, CPF, carteira de trabalho, cartão do SUS, cursos profissionalizantes. O Senai também vai estar lá fazendo um curso de pães. Então, os interessados, a gente sabe como é importante saber essa profissionalização. A Equatorial também vai estar presente, levando cursos e oficinas, negociação de débitos de energia, troca de lâmpadas, recriação infantil e muitos outros serviços. A Célio, para a gente é uma felicidade, porque a todo momento a gente recebe um novo parceiro. Um novo parceiro chegando e levando mais ação social para Bacabal. É importante que se diga que é uma realização das igrejas evangélicas através da FECMA, com apoio da senadora Elisiane, do governo do estado, da prefeitura de Bacabal, uma parceria da Equatorial, FIEMA, Senai, Defensoria Pública, Viva, Tribunal de Justiça, UEMA, UFMA, IFMA, IEMA, Unidade Regional de Educação, SIN e SED, SEMUR e MEC, Superintendência Federal da Pesca, Sindicato e Colunhas de Pescadores e Academia Bacabalense de Letras. Então, é muita gente envolvida e vai ser uma benção, vai abençoar muitas famílias, principalmente as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Joseli Sodré está falando conosco aqui, pessoal. Esse evento maravilhoso que vai acontecer em Bacabal, que está comigo todos os dias, falei desde 2022 pela 93FM. Joseli, o pessoal que está me ouvindo agora ficou curioso. Olha, vai ter tanta coisa boa. Como é que eu faço nesses dias 26 e 27 de janeiro para acessar, para ter acesso a algo que me interessou? Eu ouvi aí que vai ter determinada coisa. Eu quero e quero saber agora, Joseli, como é que vai ser no dia. Vai ter um agendamento prévio. Você vai para o Centro Cultural de Bacabal naquele dia e vai ser atendido por meio da organização lá. nos explique, por favor. É importante, muito boa pergunta, Célio, que a gente está colocando nesse momento de prévia do evento dois pontos focais dentro da cidade, que é o Serviço Social da Assembleia de Deus, que está recebendo algumas demandas, inscrições e cadastros, e a Prefeitura de Bacabal. Mas a maioria dos serviços, eles vão ser sob demanda. Eu tenho conversado com o pessoal, por exemplo, o pessoal da saúde, o pessoal da assistência jurídica, eles vão atender sob demanda. As pessoas que chegarem vai ter senha e elas vão ser atendidas no local. É importante também, e aí eu queria reforçar, que a gente vai encerrar esse evento de uma forma maravilhosa, Célio. Vai ter uma grande cruzada evangelística com uma cantora de repercussão nacional que está todo mundo cantando, que é a Valesca Maíssa. Ela vai cantar à noite e vai ser um encerramento lindo e vai ser muito bonito e todo mundo pode participar. É importante também, a gente abriu agora uma conta no Instagram para concentrar informações. Então, quem estiver de outras cidades e regiões, que quiser, estiver em busca de algum tipo de informação mais específica sobre os atendimentos, pode acessar arroba caravana fome e sede de justiça e a nossa equipe vai responder a todo tipo de pergunta, de dúvida. A gente está à disposição. Maravilha. Nós queremos colocar aqui, Joseli, o programa Conversa com a Célio Trindade à disposição. Acho que é um evento maravilhoso, uma ideia assim, digna de reconhecimento. Eu vou usar até um termo aqui que eu acabo de inventar, de espalhamento pelo Maranhão, viu, Joseli? Você precisa espalhar essa ideia, porque é algo muito bom, é maravilhoso. Fazer o bem para as pessoas é maravilhoso. Eu queria até perguntar, antes de te despachar aqui, para você seguir no seu dia, que eu sei que é muito trabalhoso. Quando é que nasceu isso? É a primeira vez da caravana? Vocês já estiveram noutras edições, noutros eventos? Me fala sobre isso. A Célio, eu amei o termo espalhamento, porque a gente, notícia boa, a gente espalha, a gente convida todos os ouvintes para espalhar essa notícia. Na sua cidade, a gente sabe que Bacabal e região podem ser atendidos nesse grande evento, principalmente as pessoas que estão na fila de espera de diversos atendimentos e serviços, ultrassonografia, atendimento da mulher, nutrição, etc. E aí é importante também destacar que essa é a primeira grande ação, é a primeira caravana fome e sede de justiça com todos esses parceiros. E como eu estou falando, cada dia mais chegando mais gente para somar, para que mais pessoas, mais famílias sejam abençoadas. Maravilha. Obrigado pela gentileza de contar essa boa notícia, essa boa nova a todos nós do Estado do Maranhão. Nós estamos aqui conectados com 47 emissoras e isso está indo bem longe, viu, Joseli? Obrigado pela gentileza e quero repetir, estamos à disposição. Na próxima semana vamos fazer contato de novo para a gente ir reforçando isso aqui em Bacabal. Obrigado. Eu te agradeço, Arcelio. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade. A gente está aqui. Um grande abraço. Atenção, emissoras. Hora do intervalo. A conversa é com Arcelio Trindade. Volta já! Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na Cawab, você faz o seu plano de 50 a mil megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo de segunda a sábado de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169 7800. Cawab. Quem usa aplaude. Cawab. O melhor provedor da região. Cawab. A sua melhor escolha. Prevestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity Prevestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo 999-844-7241 ou pelo Instagram arroba Infinity Vestibular. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência. As melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras a partir das 14 horas. na compra do seu óculos. A consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP. A melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Bloquearam a internet, amor. Ô, pelo amor de Deus, minha senhora, coloca minha internet de volta segunda-feira. Eu juro que pago é porque eu perdi a fatura. Aí depois eu fiquei sem dinheiro. Ah, como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso. Mais uma vez, a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash que com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, à liberação por confiança que nada mais é que é a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado. Além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o que pra você entrar pra melhor? Só vem. Olá, eu sou o Leandro de Saia e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião, eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças, na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias, desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson, o adulto, tremor. são várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio de desenvolvimento, que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala, e diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar vai ser essencial para que a gente consiga obter um resultado satisfatório. E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercalograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali para que a gente consiga entregar o máximo de qualidade no atendimento ao paciente que precisa de algum, que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento. O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marques Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus, quando a gente planeja, a gente realiza. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano paga multa. Quem entrega o que promete não te prende. Na Regional Telecom não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com 30 dias. Regional Telecom, vai de regional. Oi, ilusão. Ainda tem esse monte de multa pra pagar. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde e prevenir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plena. Na Sonia Variedades, o mês de março está repleto de novidades e preço baixo de verdade. Aqui tem de tudo. Brinquedos de várias marcas, modelos, cores e estilos, artigos para presentes ou uma sessão completa de utensílios domésticos. Na loja Sonho do Bebê, roupas e calçados em geral, o seu filho vai arrasar. Na sessão de papelaria, material escolar e de escritório, com preço imbatível. Dividimos suas compras em até seis vezes sem juros nos cartões. Está esperando o quê? Venha para a Sonia Variedades e economize para valer. E não esqueça de acessar o nosso Instagram, arroba sonia.variedadesoficial. E fique por dentro de nossas novidades. Sonia Variedades, um verdadeiro mini-shopping. Sempre com você. Rua Afonso Pena, Centro. Olha, estamos aqui hoje no Centro Médico Rádio Imagem Codó e estamos com o Amarelo do Filho, que é o sócio administrador do Centro Médico Rádio Imagem Codó, que se preocupa sempre, né? Isso, Amarelo, com o atendimento da população. E hoje é uma festa para os pais aqui, né? Com certeza, no meio de agosto a gente não poderia deixar passar em branco, né? Estamos aqui hoje com o café da manhã para todos os nossos amigos, clientes, papais da nossa querida cidade de Codó, que já quero aqui parabenizar por essa data especial. Homens, trabalhadores, guerreiros, que sempre buscam educar, né? Correr atrás do pão de cada dia para seus filhos. E também estaremos hoje aqui recebendo a imagem de Nossa Senhora, Nossa Mãe Rainha, que era aqui pedir as bênçãos, né? Para todas as famílias, nossos clientes, nossos amigos, que passem na frente aí por ano todo um mal, né? Danos, proteção e principalmente saúde, que é a nossa maior riqueza. Esse atendimento humanizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população? Com certeza. Eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente, porque sem vocês nada aqui estaria acontecendo. Sempre dedicamos aí o nosso melhor, né? Para nossos amigos, nossos clientes e também investindo pesado na parte de tecnologia, porque hoje o que a gente preza? Qualidade. Como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa, né? Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, a sua mensagem para os pais já passou, vai estar valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade, parabenizar também o meu pai, que acho que muitos sabem aí, né, que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra, comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais para você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes, esporte é tudo. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Programa A Conversa é com a Sérgio Trindade. Deixa eu começar o terceiro bloco desta quarta-feira mandando um abraço carinhosíssimo aqui para o meu amigo Severino da Rua Paraguai em Codó. Isso é um cabarré bom, ele cobra o Severino. Rapaz, não vou mais ouvir o teu programa. Não manda um alô para mim. Aí outro dia minha esposa passou lá para fazer um negócio lá e na moto dela ele disse olha, seu marido manda alô para todo mundo e não manda para mim. É um ingrato. Vou mais ligar o rádio aqui não. Ele manda só para o Tita. Tita nem tem rádio. Rapaz, Severino, o que é isso? O Tita tem um rádio para ele botar na orelha dele aqui. É o rádio invocado. Eu também estou desconfiado do Tita, sabia? Duas figuras que eu gosto, rapaz. É Tita e o cumpadre Severino na Avenida, na Avenida não, na Rua Paraguai do bairro São Francisco. Isso é Codó, meu amigo. Ali a audiência topada desses dois. E um abraço também para o Juri. O Juri é um dos ouvintes que mais aperreiam também por alô. Rapaz, ele está lá no residencial São Pedro. Ele grava um vídeo lá. Olha aqui, tem o programa rodando, não sei o que ele está. Fulano de tal está aqui, não sei o que é da oficina. Aí depois ele está lá aqui, não sei quem, do Espetinho, tá, 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 manda um alô para mim. Dizendo, Juri, o programa está dentro do aso. Como é que... Rapaz, me ajuda também, pelo amor de Deus. Só ele e o Paulo Cachorro. Aí dois homens que aperreiam a Maria. Valeu! Prodrama. A conversa é com a Célio Trindade. Olha, eu vou rodar agora uma entrevista que eu fiz com o professor James Dean. Ele tem um projeto desde 2017, chama-se Tudo por um Sonho. É um projeto de handebol. Muita gente trabalha com escolinha de futebol, né? Ele trabalha com handebol. E os resultados, senhoras e senhores, têm sido maravilhosos. Primeiro, aquele aluno ou aluna, porque as crianças são de oito até dezenove anos, que não não tem idade para sair, ainda não saiu, não foi jogar em um time de grande expressão em São Paulo, ganha o quê? Ganha cidadania, ganha instrução para a vida, ganha conhecimento sobre os desafios. Como ser um atleta preparado para as adversidades da vida? porque ser atleta é muito difícil. Não é coisa fácil, não. Vêm as vitórias, vêm as derrotas, como trabalhar isso na mente de um garoto, de uma garota? Os profissionais sentem-se abalados com os resultados que dirá aqueles iniciantes. Mas tudo isso é trabalhado na escolinha do professor James Deano. E outros que já estão fora ganham desta iniciativa de 2017 a oportunidade de uma vida diferente daquilo que talvez o destino lhe teria já traçado. Mas o fato de estar jogando em times de handbol de São Paulo como Sorocaba, como Pinheiro, Pinheiros, esses times que são vitrines para o Brasil, para a Europa. Vocês sentiram a diferença? Tudo isso por meio de um projeto, uma ideia de se trabalhar handebol dentro de Codó. Eu achei maravilhoso. Estive com eles lá na última semana, fiz inclusive uma reportagem a respeito, já está aí nas redes sociais do arroba trindade acélio, está no blog do acélio também, mas agora você que é meu ouvinte que me acompanha em todas as cidades aqui que retransmitem o programa, terão também a oportunidade de conhecer esse projeto de handebol que tem levado garotos e garotas de Codó para grandes times do Brasil. Roda! Bom, a gente está aqui falando direto do ginásio Deolindo Rodrigues conversar com o professor James Dean que tem um projeto maravilhoso, gente. É o PTS Handebol desde 2017 e ele vai nos explicar a primeira sigla, né? PTS, professor, seja bem-vindo e agradecer pelo convite aqui de estar com o programa Conversa com a Série Trindade conversando com o senhor. O que é PTS Handebol? Quando começou? Qual é a ideia? Pronto, em 2017 a gente começou a desenvolver esse trabalho que PTS na verdade o nome é Projeto Tudo por um Sonho aí a gente usa só a sigla para diminuir na hora que vai para as competições mas a verdadeira função desse projeto é mostrar para essas crianças para esses jovens que a vida é possível você vencer que não é porque você nasceu num lar com condições econômicas pequenas que você não pode mudar de patamar você pode mudar de patamar desde que você sonhe e trabalhe para realizar esse sonho e essa é a função do nosso projeto mostrar através do esporte que se você se esforçar você consegue vencer é a tentativa de pegar também e afastar essas crianças esses jovens adolescentes do mundo das drogas da prostituição então é um projeto de cunho social onde ninguém paga para poder participar e tem para a gente é um prazer ver a cada dia que passa meninos sonhando e realizando os seus sonhos professor maravilha e o que a gente veio cobrir aqui também é o resultado de tudo isso nós conversamos com dois garotos Ronald e o Flávio que são exemplos dessas vitórias me fale sobre ambos pronto Flávio e Ronald Flávio e Ronald são meninos que no início lá em 2017 começaram a entrar no projeto porque por exemplo o Flávio era um menino acanhado era um menino em casa retraído que a mãe dele se preocupava bastante com ele e ela olhando o projeto ela pediu para colocar ele e a gente trouxe ele integrou ele no meio e hoje é um menino que está desenvolvido um menino que está tendo oportunidade fora da nossa cidade está em São Paulo já jogando em clubes na categoria de base por causa da idade mas que tem muito futuro Ronald também da mesma situação Ronald está indo agora para São Paulo Ronald está indo agora para São Paulo mas ano passado ele já esteve em Teresina já esteve em Timon com o nosso amigo Isael do Agatec onde disputou campeonato brasileiro disputou várias competições nacionais então são os meninos que hoje são meninos que tem uma educação que o projeto visa isso formação de cidadão não é a formação de atleta por ser atleta mas acima de tudo ter caráter de ser um homem que possa contribuir com a sociedade em qualquer meio que chegar ser uma pessoa que vai contribuir não uma pessoa que vai trazer problemas para a sociedade que vive professor e ele me falava da importância de estar dentro do handbol praticado em São Paulo porque São Paulo é a grande vitrine sim, sim São Paulo hoje a maioria dos jogadores nacionais que fazem parte da seleção brasileira de handbol ou de onde são tirados atletas para ir para a Europa todos são lá de São Paulo os principais clubes como o Pinheiro como o Corinthians e outros clubes mais estão todos lá dentro de São Paulo então lá é como se chama a nata do handbol está em São Paulo então é muito importante ver os nossos atletas que um dia começaram em Codó numa quadrazinha onde a gente não tinha mais do que 10 metros de espaço para treinar ver esses garotos hoje sendo exemplos para os outros do projeto e fazendo os outros sonharem também com isso e sem falar assim que além deles dois a gente tem outros que já saíram também já tiveram a possibilidade então a gente tem mais 5 que já saíram então para isso para a gente é uma satisfação poder contribuir de forma positiva na vida de cada um desses jovens só para nós encerrarmos o professor aqui com os ouvintes do programa Conversa com a Cidade Trindade projeto hoje tem quantos garotos e garotas eu acabei de filmar aqui para o blog do Acelio várias garotas jogando o número de participantes e a pergunta é tem apoio? vai continuar? mesmo com ou sem apoio? pronto desse projeto desde quando ele começou ele nunca teve apoio político ou empresarial não é algo que é esforço nosso as bolas para se praticar esse esporte é um preço caro para que a gente tenha uma bola de qualidade para ter uma ideia uma bola dessa ela está custando 289 reais e são custeios que a gente faz com o suor da gente porque o prazer da gente não é ganhar dinheiro em cima dos meninos mas ver os meninos vencer na vida esse é o papel e quanto ao número de crianças a gente tem várias categorias a gente tem crianças na categoria mirim que são de 8 a 12 anos a gente tem na categoria infantil de 14 a 16 a gente tem na categoria infanto de 15 a 17 tem os meninos do juvenil que é como eles dois que vai até os 19 anos e a gente tem alguns que já já são adultos mas que continuam com a gente tanto masculino como feminino e o prazer para a gente é isso é poder ter essas pessoas praticando esporte acreditando na vida acreditando que é possível mudar acreditando que é possível vencer que é possível mudar de status social através do seu esforço sem precisar pegar nada de ninguém sem se envolver com aquilo que é ruim com as drogas com o roubo com o tráfego mas através do seu esforço é possível vencer na vida pronto que mensagem linda né parabéns ao trabalho do professor James Dean não tem patrocínio né aí é na raça meu irmão quando precisa de uma coisa aí todo mundo tem que se virar e vai aos trancos e barrancos mas está aí a prova de que deu certo está dando certo parabéns terminou? então vamos embora né vamos embora em nome de lojas tropical mania de preços baixos panificadora boa sorte a gostosona a maravilhosa aí é boa 40 anos no mercado fazendo sempre o melhor pra você os melhores produtos os melhores pães biscoitos salgados é suco gostoso demais esse povo inventa coisa no fim de semana pra você levar dar fazer aquele agrado ganhar uma nota 10 da patroa levando a carne assada o frango assado levando a toscana o peixe assado ah meu amigo é bom demais pra você ganhar a nota 10 da patroa e fim de semana ninguém quer guerra em casa não é verdade? então dá uma passadinha logo na panificadora boa sorte são 40 anos gente aí tem moral também trabalhamos em nome de equatorial pelo cliente hoje pelo futuro todo dia e produtos de limpeza da marca econômico 250 itens a sua disposição em 17 estados do país EFC Oliveira nessa aí eu confio produtos de limpeza econômico a limpeza que você precisa até amanhã em pé em pé amanhã em pé amanhã tchau Atenção emissoras Encerra-se neste momento a rede de transmissão do programa A Conversa com a Série Utilidade Obrigado e até o nosso próximo encontro A Conversa com a Série Utilidade